Chega junto que eu vou lançar a braba. Ídolo do Flamengo pode ser substituto de Tite na seleção brasileira. Clube, monitora reunião no Palmeiras e aguarda a brecha para formalizar proposta para atacante Dudu. Reforço de 2022 comemora a melhor temporada dos últimos anos e projeta muito mais para 2023. E pai de Gabigol Desabafa após eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo. Te preparo, hein? A partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera. E vamos lá com a informação? Assista o vídeo até o final. E tá afim de ganhar uma camisa novinha e oficial do Mengão? É, é. Agora para fazer aí a parceria com o Xbet, enaltecer o melhor site de apostas do mercado. Vamos sortear três mantos e um deles pode ser seu. Para participar é muito fácil. Vá até o comentário fixado. Você que está acompanhando pelo YouTube ou no Facebook. É a descrição do vídeo. Se o passo a passo corretamente pronto, você já estará participando. E tem mais, hein? Ao acessar o link no YouTube utilizando o cupom Mauro10 ou pelo Facebook com o cupom Mauro25 para realizar o seu primeiro depósito. Dependendo do valor do depósito, você ganha um bônus na hora de até R$ 1.560. Não vai ficar de fora dessa, né? Metendo uma papela no bolso e ainda comemorando as vitórias do Mengão e com o manto sagrado novinho em folha. Então, não perca tempo. Participe. E falando aqui do Pelourinho. Alô, Pelourinho! Alô, Salvador! Alô, Bahia! É a reta final do Tupelo Nordeste. Já agradecendo também a galera aqui de Salvador, na Bahia. A Gabi, o Pedro. Também a Deise Sampaio. Um beijo carinhoso, minha querida. Muito obrigado pela hospitalidade. Todo o povo soteropolitano e a nação rubro-negra. Porque aqui na Bahia a pesquisa já comprovou que é óbvio. Aqui somos Mengão. A Bahia é Mengão. Somos todos. Menos alguns não tem Bahia, não tem Vitória. O Flamengo é a maior torcida do estado da Bahia. Nesse momento, você está acompanhando aqui a desmontagem do palco que foi colocado. Porque esta foi a principal concentração de torcedores para os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. E o sonho acabou. Então, agora, portanto, está acontecendo aqui a desmontagem do palco. E lógico que, assim como todo o Brasil, agora Salvador volta ao seu normal. Mas o normal de Salvador é sempre festa. E eu tenho certeza que o povo de Salvador, que é muito festeiro, que é muito alegre, vai com certeza encontrar outros motivos para fazer as suas celebrações. E por falar em Copa do Mundo, pode pintar uma novidade na seleção brasileira envolvendo o ídolo de boa parte da torcida do Mengão. É isso mesmo. Jorge Jesus está cotado para assumir o lugar de Tite. Que, após o fracasso da seleção eliminada pela Croácia nos pênaltis, encerra o seu ciclo no comando na CBF. Com isso, a cúpula da entidade máxima do futebol brasileiro busca um profissional. Já houve, portanto, um contato mal sucedido com o Pepe Guardiola. No entanto, a CBF não descarta a possibilidade de um técnico estrangeiro. Não seria a primeira vez, mas, depois de muito tempo, seria, portanto, uma grande novidade um técnico de outro país comandando a seleção. Abel Ferreira do Palmeiras, Luiz Castro, que é técnico do Botafogo. E Jorge Jesus, que está no Fenebas, aí são os favoritos entre os estrangeiros. Técnicos brasileiros também estão cotados, como o ex-técnico do Flamengo, Dorival Júnior. No entanto, é forte o vento. A informação, inclusive, é do meu amigo Diogo Dantas, do Infoglobo. Ele que trouxe essa informação de que o nome de Jorge Jesus ganhou muita força nos últimos dias. Vale destacar que chegou a haver um contato do Flamengo informal, através de Bruno Macedo, que é advogado e amigo do treinador, e ele mandou um recado tácito. Tem contrato com o Fenerbahçe e pretende cumpri-lo até o final, em maio. Por isso, por exemplo, o Flamengo acertou com o Vitor Pereira, que deixou o Corinthians nesta temporada. No entanto, um convite da seleção brasileira poderia, sim, convencer o treinador português a voltar ao futebol brasileiro, inclusive interromper o seu atual contrato com o clube turco antes do fim. Portanto, Jorge Jesus pode comandar a seleção brasileira. E você, o que acha? Você acredita que o velho realmente merece assumir a seleção? Ou que seria o melhor nome para comandar a seleção, visando o ciclo para a próxima Copa em 2026? Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, você que sempre pensou e sonhou em morar perto do mar, este sonho está cada vez mais próximo do que você imagina. Há exatos 400 metros da praia. É o Orla Recreio, lançamento da Cury, e com condições exclusivas para a Nação Rubro Negra. Conheça o corretor da nação, com sorteios de camisas, ingressos, e no ato da assinatura, não tem sorteio, você ganha na hora uma cortesia com direito a acompanhante, jantar para comemorar esse gulaço de placa. Imagina, vai ter até ante pulando o muro para aproveitar a promoção. Então não perca tempo, entre em contato com o corretor da nação, através do zap no DDD 21 972 996633, repetindo, 972 996633, e já marque para acompanhar e conhecer o apartamento decorado. O Flamengo, que tem aí, mais uma vez, falando sobre a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo, e o pai do atacante Gabigol, ele veio a público lamentar a eliminação e desabafar. E segundo a publicação dele, o seu filho, Gabriel Barbosa, poderia ter ajudado a seleção. E, quem sabe, houvesse um outro destino, né, que o Brasil conseguisse seguir na competição. O Brasil que, lamentavelmente, caiu de maneira precoce nas quartas de final para a Croácia, depois de um empate em 0x0 no tempo normal, e 1x1 na prorrogação. Na disputa de pênaltis, a seleção perdeu duas cobranças, com o Rodrigo, a primeira, e a quarta cobrança com o Marquinhos, o que acabou decretando a saída da seleção da Copa do Mundo. E, portanto, não faltou essa cutucada do pai do Gabigol ao treinador da seleção brasileira, que o deixou de fora da convocação. Lembrando que Gabigol, inclusive, fez parte da pré-convocatória, assim como outros sete jogadores do Flamengo. Mas dos sete, apenas Pedro e Everton Ribeiro acabaram configurando como integrantes da delegação que fez parte da Copa do Mundo, e sendo muito pouco utilizados, o que foi, inclusive, motivo de críticas por parte de vários profissionais de imprensa, e mesmo de grande parte da torcida do Mengão. E mais, o pai do Gabigol foi enfático, recomendando ao filho que ele continue trabalhando para ser artilheiro e campeão em todas as competições que vai disputar em 2023. E eu vou além, já que o Brasil não foi campeão em Doha, no Catar, da Copa do Mundo, pode deixar que o Gabigol estará no Mundial, no Mundial do Flamengo, na Copa do Mundo de clubes, e se Deus quiser, aí sim, ajudando o rubro negro, a nossa verdadeira seleção, a conquistar esse título importantíssimo bicampeonato da Copa do Mundo. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, está lançado o desafio, hein? 200 mil inscritos aqui no canal, e 35 mil no canal Flatamar, do meu amigo Gil Tamar. Quando isso acontecer, vamos sortear uma camisa e um agasalho do Mengão. Imagina, você literalmente vestido ou vestida dos pés à cabeça de Flamengo. Mas, ó, tem que estar inscrito nos dois canais, hein? Então, se você ainda não se inscreveu aqui, inscreva-se agora. E vá até o canal Flatamar, do meu amigo Gil Tamar, conteúdo de primeiríssima qualidade. Vamos levantar o canal Flatamar e chama a galera. Quanto mais gente chegar, mais gente se inscrever, mais cedo chegaremos ao objetivo, e assim mais cedo acontece. O sorteio mais rápido, você pode ser contemplado ou contemplada. E quem ficou muito satisfeito com o encerramento da temporada, só não ficou mais satisfeito porque a sua seleção ficou fora da Copa do Mundo, foi o chileno Arturo Vidal. Para que se tenha uma ideia, foi a sua melhor temporada desde a temporada de 2018. Quando ele efetuou 57 partidas naquela oportunidade. Nesse ano de 2002, foram 56 jogos. 26 deles pelo Flamengo. Lógico que a gente tem que levar em consideração de que ele chegou ao rubro-negro já na segunda metade, no segundo semestre de 2022. Mas também sendo importantíssimo. A princípio, sendo titular na equipe considerada alternativa, na disputa do Campeonato Brasileiro, ele também foi utilizado e chegou a ser titular em vários jogos, também das chamadas Copas, do time das Copas. E com isso, sendo campeão e ajudando o Flamengo a conquistar o tetracampeonato da Copa do Brasil, e também o tricampeonato da Libertadores. Arturo Vidal, que tem mais um ano de contrato com o Flamengo, acredita que agora, tendo uma pré-temporada definida, podendo se preparar a contento, poderá ter uma efetividade ainda melhor. Ser ainda mais bem aproveitado pelo rubro-negro e, dessa forma, conquistar mais condições de ser titular, quem sabe, e ajudar o Flamengo a conquistar novos títulos na próxima temporada. E você, o que acha? Para você, Vidal, será titular agora, em 2023? Ele entra na equipe principal do Flamengo, lembrando que ele completa 36 anos em maio. Deixa abaixo a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, o YouTube tem o recurso Valeu. Aqui abaixo do vídeo você vai encontrar um coraçãozinho. Se você clicar nele, vai poder contribuir com o nosso canal. Então, esse vídeo valeu para você? Clique no coraçãozinho e contribua. E você que está no Facebook, também pode mandar as suas estrelinhas. Então, você está gostando do vídeo? Você no Face? Então, clique no ícone abaixo e mande as suas estrelinhas para ajudar ainda mais no crescimento da nossa fanpage. E o Flamengo, que monitora a situação envolvendo Dudu e Palmeiras. E pode, sim, formalizar uma proposta ao jogador, caso observe que há uma brecha na negociação, que até então está emperrada o atleta que tem contrato até o final do ano que vem. O Palmeiras, através da Leila Pereira, que é presidente do clube, tenta chegar a um acordo para a prorrogação do contrato do atleta, que é o mais bem pago jogador do futebol brasileiro. São nada menos que dois milhões de reais mensais. Mais, por exemplo, que Gabigol e Davi Luiz, que recebem um milhão e meio no rubro negro. Ou o Hulk, que recebe um milhão e setecentos mil reais no Atlético Mineiro. Recebe em termos, não em dia. Mas a verdade é que sim, o Flamengo acompanha esta situação por uma questão ética. Ainda não atravessou esta negociação, mas caso não haja acordo, o Flamengo, sim, pode fazer uma proposta. Talvez não nos termos do Palmeiras, com um salário elevado. Dificilmente o Flamengo ofereceria a algum outro jogador um salário maior do que o do Gabigol. Hoje o Flamengo tem a folha salarial mais extensa, mais cara do futebol brasileiro. São 36 milhões de reais mensais. Mas sim, o Flamengo tem interesse na contratação do jogador. E com relação a isso, haverá uma reunião logo depois da Copa do Mundo, envolvendo o Dudu e também representantes da diretoria do Clube Paulista. Espera-se que haja finalmente um acordo. Há uma pressão muito grande do outro lado. A torcida do Palmeiras, conselheiros, com medo de que Dudu realmente seja contratado pelo Flamengo, que é encarado hoje como o único clube no Brasil capaz de tirá-lo do Paulista, do Porco. E com isso pressionam a Leila para aceitar os termos. Acredite se quiser, mesmo já com 30 anos, Dudu quer um contrato longo, extenso e também um aumento salarial para acertar com o Clube Paulista. Isso porque ele ama o Palmeiras, é ídolo do Palmeiras. Imagine se não fosse. E rola um papo aí de que o Dudu, quando criança, torcia pelo Mengão. E quase veio para cá. O Palmeiras atravessou uma negociação entre Flamengo e Dudu quando melou aquela antiga negociação para que ele vestisse a camisa do Corinthians, logo depois que ele saiu do Grêmio. Mas quero saber a sua opinião. E você, o que acha? O Flamengo conseguiria contratar o Dudu? Ou você considera que o caminho é ele renovar com o Palmeiras e talvez esteja utilizando o rubro negro como uma forma de pressionar os dirigentes paulistas? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. E não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal. Espero você no Shopping Salvador, na loja Nação Rubro Negra. Logo mais às 5 da tarde, para batermos aquele papo de Mengão. Você que é daqui da região metropolitana da capital baiana, despetando paixões, movendo multidões este... É o Mengão!